E para nós é muito importante que esteja entre as prioridades da próxima administração o combate à fome. A fome voltou, as crianças voltaram para a Sinaleira, o SUAS foi destruído no último período, nós não temos rede de assistência com velocidade para garantir as políticas e no nosso programa, entre os itens prioritários, está o que nós chamamos de fome zero municipal. Para mim é muito importante falar isso porque no ano de 2021 nós assimilarmos naturalidade que crianças, homens e mulheres trabalhadores voltem a passar fome é inadmissível. Nós temos alguns itens do nosso programa que eu também gostaria de convidar todos para acessarem no site manuela.poa.br, mas eu queria trazer alguns desses itens, compartilhar com vocês hoje. O primeiro deles é que na nossa política de geração de trabalho e renda, nós pretendemos garantir que as compras públicas governamentais, que hoje representam 1 bi 700 milhões do orçamento da prefeitura, que elas sejam utilizadas justamente para fomentar a economia local, aquilo que nós chamamos da economia do comum. Isso tem relação direta com a nossa agricultura, porque nós queremos que 20% desse dinheiro, que é 340 milhões de reais, seja destinado para os pequenos, para os médios e para os nossos agricultores, para que o agricultor de Porto Alegre forneça merenda para Porto Alegre, ou seja, fazendo com que o circuito seja menor, isso tem relação com a missão de gás, com outras questões, mas tem relação com comida de qualidade na mesa das nossas crianças da rede escolar do município. Além disso, nós queremos alcançar 30% de alimentos orgânicos, sem veneno, conforme o PNAE, que é um outro debate, existe uma lei municipal que não é cumprida, que diz respeito a isso, que para nós é importante. Nós temos no nosso programa a ideia de terrenos públicos propícios, adequados, serem destinados para hortas comunitárias. Também temos a ideia daquilo que nós chamamos de parcerias público-comunitárias, entre a prefeitura e a comunidade, de termos cozinhas comunitárias e galpões de armazenamento e beneficiamento dos nossos produtos. Legenda Adriana Zanotto